Olá, sejam bem-vindos ao canal Marina Cacau e Famosos. Bernardo Sousa, o passeio de barco com a família de ralho e vinho de madeira mostra que, para além de ser um grande campeão, é um excelente morador. Bernardo Sousa e José Janela, vejam os melhores momentos do teste. Rali e vinho de madeira. Entrevista de Bernardo Sousa. Bernardo Sousa arrancou esta semana de Rali e vinho de madeira com um teste para afinar a máquina e os homens. Vemos, acima de tudo, verificar que está tudo ok, aqueles toques finais, um clique aqui, um clique aqui lá, uma posição de barra aqui e aqui lá, porque a base em si não vale a pena dizer em que enfrentamos a roda, porque não. A nossa base é muito boa, agora tentar fazer aquele ajuste final, associado às madeirenses, que são bastante particulares, mas acima de tudo é a condução aqui particular, preciso um bocadinho mais de paciência, esperar ali dentro da curva e depois ir embora, do que virar a cão. Como se estivesse a dizer. E pronto, para já fizemos as primeiras voltas, está tudo correu bem, o que é que está bom? Não há muito a fazer. Piloto madeirense que é sexto no Campeonato Nacional de Ralis, vem de um segundo lugar em Castelo Branco. Conseguimos fazer um forcing final e terminar em segundo atrás do Cruze Meek, portanto, é bastante positivo. Deixamos boas referências, boas eleições, a moral também está em alta. Tenho plena consciência que a Madeira é sempre uma prova bastante particular. Em 2022, Bernardo Sousa terminou o Vinho Madeira na 5ª posição, um rally que teve uma frota mais pequena que a deste ano. A frota deste ano é maior e melhor. O ano passado tínhamos o Bruno, este ano não temos o Bruno, temos o Cruze, portanto, o Portugal está pela vitória geral, claramente. Alexandre Miguel, o Sapeiro, o Aço. Depois temos o Campadelli, que já estava cá no ano passado, andamos ali um bocadinho à luta. É difícil dizer porque uns pilotos evoluem, outros estagnam, os outros regredem. Portanto, só depois dos primeiros dois, três troços é que dá para ver quem é que vai encher de moral ou não. Bernardo Sousa, que foi campeão nacional em 2010, fará navegado neste Rally Vinho Madeira por José Janela. Gostaram? Então deixem um like, sigam o canal, comentem, partilhem, ativem o sininho para receber todas as novidades e sejam muito felizes. Muito obrigada por assistir. Até já!